Ocupante Sirene, filha russi, nação indonesia, devemos ir infetar o coronavírus, a categoria número A. Ocupante Sirene, oito timor, oito fulano, abril, tinane, no equipa, integrado gestão crise, toda a Sira-Russi fronteira, Batu Gade, Maidili, onde cumpre a quarentena. Noito fulano, oito fulano, cidadão Sirene, gestão crise, entrega ricas para a família, também será confirmado os sintomas do coronavírus. Rosélia Maria Soares Miranda, a Sirene, cumpre o período de quarentena, não se mete para a regra quarentena, durante o ano de Ressinat, mas se identifica o vírus do coronavírus, também será reta na orientação de filha para uma, mas se continua a aplicar a regra autocarentena para a Sireneã, no distanciamento de prevenção com a Covid-19. a Sirene, oito de que as serenapia, Eu cumpri uma regra que o governo fosse. Agora eu vou falar sobre isso. Também o grupo de quarentena tem os sintomas da Covid-19. Então, o que eu completou 14 dias, não é? Eu vou falar sobre isso. Diretor do Gabinete de Apoio Jurídico e Contasioso, Belarmino da Silva Pereira, se dará um gira que cumprir uma quarentena com o posto que se manda no feto em que a barra aqui. Apoio Jurídico e Contasioso, Belarmino da Silva Pereira, Apoio Jurídico e Contasioso, Belarmino da Silva Pereira, e a evidência catac, se dará um sintomas da Covid-19. Se dará um ser nema e húsi município, díli nain ualu, baúcau nain tolu, laos palos nain tolu, viqueque nain rua nao bobo naru nain ida. Abrauna Maral, Maxi Fraga, Xiamen.